e aí vocês estamos aqui com a cara inchada linda maravilhosa para falar para vocês que comendo bananinha estamos aqui no shopping com a rainha que tá dormindo que não dá para ver a cara dela estamos namorando as sapatinhos bonitos maravilhosos é papo faz um vlog com o nosso canal bem a gente vai tomar um sorvete estamos chegando aqui na bobs e vamos comprar milk shake maravilhoso né queridos então a gente tá chegando aqui agora a gente vai comprar milkshake e a gente vai comprar meu filho eu não sei nem onde é a fila eu acho que é aqui olha é a cara da pessoa de felicidade comprar o meu cheio saímos de interior de um ano fica a cara inchada sempre né O Nho Nho Nho. O Nho Nho. O Nho Nho Kiko, a dona Rosa, como sempre, no celular e a dona sempre dormindo. Dá nem pra ver a cara da bichinha. A gente vai comprar agora um milkshake e é isso aí. Um milkshake de R$8,00. Somos ricos e a gente vai comprar um milkshake de R$11,00. Porque nós tem dinheiro só pra comprar um de R$11,00 mesmo. Ei, tu vai querer o quê? Ai! Vamos no meu alquine. Vai gravar, tá bom? Vamos te gravar mesmo. Tem uma ortoporose em várias coisas, por isso não posso andar. Vai tomar e ela te mata. Gente, deixa eu colocar um relato de um quase solto dentro do buzão. Tá gravando errado, Jabu. Isso aqui é pra cima. A gente tá de cabeça pra baixo. Agora tá certo. A gente não tava no shopping charlando. Pois é. Quando a gente tá no ônibus, porque bicha pobre é bicha pobre, né? Teve que ser rica vindo táxi. A cobradora percebeu que o ladrão entrou também. Aí a gente pediu pra fazer assim na primeira parada. Aí a gente tava precisando lá até agora. Selequinhas sem entender nada. A gente pagou quantos dólares no taxa? 30 mil reais. 30 reais. Mentira. 30 quanto lá do milênio pra cá. Ainda deu uma merendinha pro bichinho. Porque a gente ficou com medo. Até agora minhas pernas tá tremendo. Agora a gente vai fazer uma arrumação na casa. Porque a casa tá bagunçando. E depois a gente volta, tá bom? A gente vai gravar hoje o Desafio da Melancia. Para todos os ouvintes, até depois bebê.